Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de um arraso. E eu vou mostrar por quê, né? O nome. Olha isso. Olha essa peça que incrível. Um vestido que é um arraso pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar várias peças. Temos tamanhos plus size nesse vídeo. Vamos falar de multimarca. Um arraso, ela tem várias marcas, dentre elas várias que eu trabalho, que vocês conhecem. E eu vou mostrar pra vocês algumas opções que eu fiz no site. Já tô deixando o site aqui, então fica comigo. O primeiro look é esse look longo, um vestido longo, com aberturas frontais. Olha que escândalo de peça, gente! Olha isso! Um vestido com toque de seda pra você usar muito. Fiz aqui uma combinação com escarpão, mas é claro, você pode jogar blaze, pode jogar uma jaquetinha de couro por cima. Uma jaqueta jeans e você com certeza vai ter um look super maravilhoso pra você usar muito. Essa peça é simplesmente maravilhosa da coleção da Kauly, gente. Um longo, forrado. Olha que lindo esse vestido. Aqui temos a cintura bem marcadinha e temos, ó, elástico e também o detalhe dos botõezinhos. Olha que look incrível! Aquele vestido plissado, com uma estampa super delicada, mangas mais amplas. Ele tem um detalhe nas costas, ó, de lastex, que dá toda a elegância na peça. Olha, eu vou ficar de longe só pra vocês verem eu de longe. Olha isso! Olha essa peça pra você ir num evento, pra você chegar em algum lugar. Olha! Olha isso! Demais, né? Apaixonadas estamos por aqui, por essa coleção e tem tudo no varejo pra vocês aqui, ó. Não arrasa! Mais uma peça pra gente arrasar, gente. Olha isso! Esse vestido mais fluido, trazendo esses tons super delicados. Um longo que você consegue usar num casamento de dia que vai ficar super legal. E ele tem um tecido bem levinho, gente, que você usa em qualquer estação. Vamos falar agora desse suede. Olha que lindo! Ele tem os ombros bem marcados, um vestido mais ajustado. E temos aquela peça pra você jantar fora com o maridão, pra você sair. Olha que lindo! Fiz uma composição com escarpão, mas aqui rola muito usar uma botinha também, gente. Sabe aquela peça quentinha pro inverno? Temos por aqui. E pra gente finalizar, vamos com essa peça, gente. Olha que tom lindo! Eu amo tons mais neutros. Aqui você pode brincar com cores, trazendo nos acessórios. Eu gosto bastante de usar com off. Vai ficar super elegante. Uma bolsa off fica super chique. A Luciana Paz também tem pra vocês lá, não arrasa. Ela vem de caule, Luciana Paz, Via Tolentino. Vocês vão amar. Tem muitas marcas incríveis da moda evangélica, não arrasa. Aqui tá o site. E eu vou deixar também um link na descrição do vídeo pra você chamar no WhatsApp. Tá bom? Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Beijos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.